No Domingo Fiquei como quem não vive no mundo E daí esse meu silêncio profundo Eu senti que a tristeza ia chegar e mudar Ia tomar meu coração Hoje não sei mais o que penso, quero O que procuro Eu queria tanto viver contigo O meu futuro Mas às vezes a coisa sim acontece Aparece, parece, para, parece Hoje nada mais resta além de esperar Para ver alguma coisa acontecer E chega o novo dia E o silêncio acaba de um novo dia E o silêncio acaba de um novo dia